Tu já ouviste falar dessa ilha que fica na foz do rio Amazonas? Diz que é uma ilha que aparece só uma vez por ano. Diz que quando tu pisas lá, tuas energias se renovam. Eu saí com os amigos, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu. Amor é narrativa. Invenção. Eva, o que tu entende disso? Tu tá com medo, né? Desde quando tu conhece pra cá? Dona Lu! Dona Lu! Eva, como é que tu tens tanta certeza que ele tá pra ir? Não sei, Melina. Me falaram. Mas tu tem ideia de onde começar a procurar? Se eu sou a mulher da tua vida, por que a gente não volta agora? Quem vai criar a nossa filha? A menina cresceu, virou um morelão Agora ficava voando o ferro do melão Achou que eu ia ficar me arrastando altas pés Não foi dessa vez que eu tô de boa Aqui no Pupy Life! Comigo, comigo, comigo! E eu tô de boa Aqui no Pupy Life! Boa noite! Leva a gente nessa ilha, Eva. Eu quero! Bora! Tudo que eu mais quero!